Olá, eu sou a Tayla Ramos e estes são os principais destaques da manhã desta sexta-feira. O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da Prefeitura apoia amanhã o evento Pet Sunset, que acontece no Parque Cidade. Haverá microchipagem gratuita de cães e gatos, além de uma feirinha de adoção de animais, promovida pela Associação Limeirense de Proteção aos Animais, a Alpa. A entrada é gratuita. O evento começa a uma hora da tarde e segue até às quatro, quando haverá um happy hour e também uma caminhada especial pelo Parque Cidade. E foram retirados os postes de iluminação da rotatória da Via Martim Lutero, no bairro dos Pires. De acordo com a Prefeitura, a retirada foi solicitada pela Igreja Luterana, que fica próxima ao local, para obras que serão realizadas na rotatória. Os postes serão recolocados após a conclusão das reformas. De acordo com a Prefeitura de Limeira, é necessário redobrar a atenção para motoristas e pedestres. E mais informações você acompanha nas nossas redes sociais ou na programação da Rádio Educadora.